que é o professor Ramon Hernandes, que é o coordenador do projeto Soletrando em Inglês. Professor Ramon Hernandes é professor de pós-doutorado no México, no Peru também. Ele é venezuelano e mora há sete anos no Brasil e é graduado em idiomas modernos, e doutora em inovações educativas com pós-doc em pesquisa, filosofia e investigação. Nossa, que currículo incrível. Eu já queria começar perguntando, como o senhor foi morar em Porto? Bom dia. Antes de mais nada, é uma curiosidade que eu tenho e não tenho essa resposta aqui. Um prazer, muito agradecido pelo convite. Também quero agradecer ao nosso secretário de comunicação, porque ele fez o contato com a ministra. Claro. É um projeto que estou desenvolvendo desde 2022. O que acontece? Eu fui convidado pela UESP para ser professor no PAFO, trabalhei com espanhol e inglês. E daí, eu tive a oportunidade de morar aqui em Porto, estou casado aqui e também abriu as portas, a prefeitura abriu as portas e estou aqui, sumando cada dia para melhorar a educação do Brasil. Ah, que maravilha. Professor, que bom. Eu precisava fazer essa pergunta, porque realmente é quando a gente percebe o talento, o compromisso de um professor numa história como essa. Mas vamos lá. Como surgiu a sua ideia de criar o Soletrando em Inglês? Esse programa que, inclusive, inspirou a Secretaria de Educação a fazer esse programa no resto do Piauí. Inclusive, a gente está vendo aqui, se puder colocar, enquanto o professor falar, alguns trechinhos dos vídeos que ele nos enviou. Professor, vamos lá. Certo. Por exemplo, eu já tinha essa ideia, só que é um desafio, um desafio muito difícil, porque os alunos não gostam de inglês. Não gostam de inglês, infelizmente, porque eles, quando nós trabalhamos em inglês de uma forma mecânica, tradicional, eles não vão sentir vontade de aprender. Por exemplo, o município aderiu a um projeto, o projeto Borboleta, e aproveitei desse coordenador de inglês aqui no município. Eu compartilhava com as professoras, acompanho as professoras, e fui conhecendo os alunos, alunos que se destacavam em inglês. Então, eu falei, meu senhor, eu tenho que fazer um projeto aqui. Eu vou fazer só letrando. Fez uma seleção dos alunos, com a ajuda das professoras, e depois expliquei para eles como era tudo. Por exemplo, no caso de palavras com 10 letras. Palavras com 10 letras, que, meu senhor, é complicado para um adulto, imagina para uma criança. Mas para eles não foi nada difícil. É um projeto, por exemplo, que eu seleciono os alunos, agora vamos fazer a terceira edição, e a ideia é que cada escola, por exemplo, tem alunos da escola urbana, zona urbana e zona rural, porque geralmente os alunos da zona rural são mais tímidos, mas tem alunos aí. Essa menina que você colocou aí da zona rural. Eu fico tão feliz, porque é uma oportunidade para eles saberem as capacidades que eles têm de aprender uma língua estrangeira. Então, é assim. E o projeto, no princípio, todo mundo tinha essa dúvida. Será que vai dar certo? A primeira edição foi um sucesso. A segunda foi ainda melhor, porque eu pedi com o apoio da secretaria, porque a secretaria, tudo que eu peço aí para o soletrando, eles me ajudam. Eu pedi, professor, a secretária, eu quero que os alunos recebam uns prêmios para eles continuarem incentivando a língua estrangeira. O professor foi tão satisfatório para mim, porque a menina que ganhou o soletrando é uma menina que não tem recursos. E a menina nunca pensava em ganhar um celular, e ela ganhou um celular, que agora é sua ferramenta para pesquisar, porque é uma aluna ótima na escola. E sabe o que eu consegui? Porque o soletrando não finaliza aí. Os alunos soletrando, eles têm um curso comigo, um contraturno, e eu preparo eles para continuar melhorando a língua indroesta. O ano passado, nós ganhamos um prêmio a nível internacional. As duas meninas do soletrando, primeiro e terceiro lugar, eles fizeram um projeto conjuntamente comigo, da Índia, porque eles formam um grupo que é GEL, que é um grupo de jovens líderes, que eles trabalham em prol do meio ambiente. E eles fizeram um projeto sobre a horta na escola. E nós ganhamos o primeiro lugar com Índia, Estados Unidos, Georgia, Paquistão, todos esses países que formam parte do GEL. E nós ganhamos o primeiro lugar no Brasil. Essas duas meninas. Então, porque o projeto não pode terminar aí. Soletrando todo mundo. Não. Eu acompanho minhas filhas, meus alunos, formando eles em inglês. São seis meses depois que eles têm que contraturno a estudar inglês comigo. Porque, por exemplo, as meninas têm a apresentação agora em junho sobre um congresso internacional e eles têm que falar inglês. Porque na Índia, eles não falam outra língua que não seja inglês. Então, esse projeto, meu professor, é outra coisa. Meu propósito é que este projeto não somente seja de Porto, seja de todos os municípios do Piauí. E, por exemplo, o município de Barra, que eu já entrei em contato com a coordenadora, ela está com minha assessoria, ela vai começar a fazer projetos de soletrando também. Porque eu quero isso, que as pessoas se apropiem da língua inglesa. E agora que o governo do Estado tem um projeto também, que os alunos que têm a competência estão indo para os Estados Unidos. É maravilhoso para os alunos do Piauí, que eles têm essa vantagem do governo do Estado, se prepararem para ir para estrangeiro, para os Estados Unidos, para outros países. professor, é maravilhoso esse universo que o senhor está abrindo aí em Porto, porque a gente sabe que aprender um idioma é ter um passaporte para a vida. É uma frase muito clichê, bem clichê, aliás, mas é isso mesmo. Porque quantas portas para os estudantes o idioma, um outro, um segundo idioma não abre. E ainda mais numa cidade como Porto, que é uma cidade pobre do interior do Piauí, e lá você planta uma semente, que é essa semente do aprendizado dessas meninas. Quantos concursos, quantas oportunidades eles não vão ter na vida, né? E desde que o senhor começou esse curso em 2022, quantos alunos já passaram pelas suas aulas ou participaram do soletrando? Professor, é incrível, porque eu, por exemplo, a primeira vez foram como quase 80 alunos. Eu fiquei, meu senhor, 80 alunos? É muito. O ano passado foram como unos 150, agora eu tenho como 300 alunos nas três escolas. Professor, a semana passada já estou fazendo a seleção. Meu Deus, é que eu não sei o que fazer, porque os alunos estão preparando, eles estão preparando os dois anos em casa para ficar no soletrando. Então, este ano vai ser mais, por exemplo, mais ampla a concorrência, porque a secretaria falou, bom, se tem 30, 40 alunos, vamos aceitar. Por quê? Porque é uma forma de incentivo aos alunos, eles estão incentivados, eles querem aprender, eles querem, eu fico muito feliz. Por exemplo, não só eu preparo os alunos na parte do soletrando, eu preparo na parte oral, tem alunos que, por exemplo, tem alunos que têm conhecimento, ok, você vai falar em inglês, você vai fazer a tradição em vivo, e, por exemplo, cantam discursos, declamação de poemas, trabalham línguas que são tão difíceis e eles conseguem fazer no dia do soletrando. São atividades diversas que invitam os alunos, até os adultos, as pessoas adultas, a refletir sobre a importância da língua. Então, eu fico, eu estou, eu estou muito feliz, e quando você está comendo o seu prato favorito, que você fica, é, estaciado, gosta demais, eu estou, meu trabalho com os alunos não é assim, eu fico muito feliz, eu fico, o progresso de cada um deles, eu fico arrepiado, assim, minha pele fica arrepiada, porque é uma emoção que eu sento. Muito bom, professor, realmente é, é muito bonito ver esse projeto, ver os resultados desse projeto, e isso tudo acontecendo, é, nessa, na cidade como Porto, né, eu conheço bem, estive recentemente até fazendo uma reportagem aí, uma cidade extremamente pobre, mas isso a gente também precisa, claro que o seu talento, a sua disposição, a sua determinação, o seu compromisso, isso é o que leva tudo para frente, mas é preciso louvar também o fato de que o município, que é do município, né, a escola que o senhor trabalha, é do município de Porto, então, a Prefeitura de Porto, por ter abraçado esse projeto, isso também a gente precisa destacar, porque é, é, para que um projeto, qualquer que ele seja, ele vá para frente, é fundamental que tenha vontade política, sem isso não vai para frente, eu tomara que a Secretaria de Educação amplie esse projeto, coloque o senhor para coordenar, porque de fato, é, acho que a gente vai ter aí, é, um futuro brilhante para esses alunos. Queria lhe agradecer, lhe parabenizar pelo trabalho, é, lhe agradecer mesmo, como piauiense, como, como jornalista, por esse trabalho que o senhor está fazendo, que é muito, muito bonito. Parabéns. Eu sou que agradeço, eu sou que agradeço este convite, e lembrando, né, que fica aberta a minha disposição de ajudar outros municípios, orientar, porque é isso que eu quero, que esse projeto se multiplique no Piauí tudo, e que ele consiga, entre todos, podamos conseguir que nossos alunos amem e falem a língua inglês, que é uma língua muito linda. Maravilha. E olha, eu fiz o curso de espanhol no PAFO, não foi com o senhor, infelizmente, mas eu fiz, é muito bom, fiz os três semestres, completei, e o espanhol que eu, que eu falo é o espanhol lá, que eu aprendi na UESP. Obrigada, professor, um bom dia. Obrigado, obrigado, bom dia.